gente eu vou fazer aqui um feijão uma receita super fácil receita caseira coloquei aqui o óleo a gente coloca aqui alho amassado com sal agora eu vou ligar aqui o forno eu não coloquei no óleo muito quente não tá não queimar o óleo já tá quente, já tá quente tá e aí eu vou fritar esse alho eu vou colocar o feijão tá, feijão cozido, e eu cozinhei olha só que receita fácil olha aqui gente, não fica aqui pelo alho, olha vou chegar aqui mais perto pra vocês verem, tá vendo aí gente aí quando tá assim gente eu vou colocar o feijão gente tá, eu cozinhei o óleo gente esse feijão ficou uma maravilha, olha que delícia comenta aqui o que que você achou dessa receita caseira simples mas delicioso gente, olha que feijão inteirinho deixa engrossar um pouquinho tá e lembrando vocês se você não gostar de muito de alho você pode tirar tá pode pegar uma concha que tem uns buraquinhos aquela tipo pereirinha e pode tirar esse alho tá gente, mas esse alho é o que dá o sabor na receita tá meus dentes de alho são alhos grandes você amassa com sal se quiser colocar a cebola você coloca eu gosto assim simples tá mas eu vou colocar também um pouquinho de sal acho que passei sal olha olha que delícia esses pedacinhos de alho já faz parte da receita tá se você não quisesse pode tirar olha que delícia feijãozinho delicioso bem paradinho e gostoso comentei o que você achou essa receita super fácil e delicioso de feijão feijão caseiro temperado olha e se você não for inscrito aqui no meu canal já se inscreva para você não perder nenhuma receitinha dessa bacana tá gente olha deixa o seu like aí e compartilha até o próximo vídeo tchau